Bom, esse aqui é o nosso território, nós acabamos de entrar no nosso território indígena 7 de setembro e esse aqui é um dos locais onde já começamos a fazer reflorestamento, manter a floresta em pé de novo e entre elas tem vários tipos de espécies que a gente plantar, desde mogno, cerejeira, tucumã, açaí, outros tipos de plantas que servem para nosso uso espirituais e nossa alimentação. Então assim a gente queremos mostrar a partir do reflorestamento a potencial que o território indígena pode trazer para a população como um todo. Não só localidade como o nosso município de Cacoal, mas também reconhecer o potencial do território indígena a partir desse projeto que traz equilíbrio climático. Enquanto a gente está aí numa política de buscar o novo modelo, ou e não, como defender a população durante esses acontecimentos que estão de aquecimento global e também da mudança climática e outros que o mundo pode sofrer como um efeito que a própria humanidade tem feito para o planeta. O início do projeto a gente contamos com o apoio da Associação Água Verde e Associação Canindé, que tem sede em Porto Velho, para construir esse projeto. E assim a gente está ampliando o novo parceria, após o que a gente está mostrando, que estamos realmente fazendo o trabalho prático, que tem visão para o futuro. E uma dessas parcerias que está vindo é um programa de governo americano, que apoia desenvolvimento sustentável. Então, eles decidiram apoiar algumas partes desses projetos para que seja implementado aqui. Mógnum, Copa Ribeira, né? Mógnum, Copa Ribeira, né? E vai vir outros... Pupunha, né? Pupunha, Tucumã, Açaí. Isso aí já tem três anos, três, quatro anos. Um ógnum. Aqui já é capoeira, né? Lá mais para cima, é floresta. Onde que a gente passou ali, é pasto. Então, temos esses três experiências de fazer florestamento. E também a gente vai analisar qual local ele cresce mais, né? Qual local ele pode produzir mais, né? E como trabalhar com esses tipos de experiências. Então, ela tem que produzir mais economicamente, né? Para o indivíduo de que tem uma fazenda lá. Então, nossa luta é essa. Bom, aqui é a aldeia Lapetanha, né? É a aldeia onde minha família mora. Meu pai, minha mãe, meus irmãos. Família dos meus irmãos. É aqui que eu saí para a cidade. Para buscar a experiência. Para buscar o diálogo. Para que eu pudesse... Uma das líderes importantes do povo Paité. Para a construção do futuro. Então, eu acredito muito ainda que esse diálogo pode trazer o benefício para a humanidade, né? A partir de que a gente insere o valor da floresta, o valor da nossa cultura, o valor do nosso povo. A construção e contribuição do desenvolvimento do nosso país. Então, tentamos levar essas experiências de respeito da floresta, o valor da floresta. Para inserir e seja construído essas alianças da humanidade, a partir desse respeito. A partir da comunicação. E ferramentas que a gente usa para que isso seja construída. É ferramenta tecnológica. Com o nosso conhecimento tradicional. Com o nosso valor cultural. Com o nosso pensamento cultural. Com o nosso povo Paité. Então, essa... Votando com vocês aqui na minha aldeia, é a maior honra para mim. O maior orgulho que eu tenho. Dizer que... Nossa aldeia ainda não está num processo que podemos construir. E um dia, como um sonho do meu tio, que esse local terá oportunidade de um dia grandes chefes assinar um protocolo. O que a gente tem construído é, com certeza, com o apoio da minha família. Primeiro, apoio da família mesmo. Então, eles são pessoas mais importantes do que eu que busco diálogo de construção. Porque eles que estão convivendo dia a dia na nossa aldeia para construir esse projeto que nós estamos acreditando que é o projeto de 50 anos do povo suruí. Então, não é eu que sou pessoa importante na construção desse processo. Então, cada um dos meus irmãos, cada um da minha família, cada um dos meus parceiros, cada um que dá oportunidade para nós, como a imprensa, seja local, nacional, internacional, como as pessoas que são profissionais, jornalísticas, que dão oportunidade para nós, eles que estão fazendo a sua parte. E a partir dessas partes deles, nós estamos avançando cada minuto, cada dia, de que acreditar no mais ainda que como é possível construir, repensar o que nós temos feito de mal ao planeta e, assim, repensar de novo a nova qualidade de vida para a humanidade como um todo. É necessário que o povo suruí também tenha participação efetiva na construção dessa política. Até agora, visitei aproximadamente 28 países, né? E o maior país é aqui na América do Sul mesmo, né? E onde a gente vê cada situação do país mais precária um ao outro. Então, o que a gente visualiza que traga essa experiência e de... Ou e não traz uma força de que eu quero melhorar, eu quero lutar para melhorar, ou, então, eu quero lutar para que o meu povo, ou, então, o povo brasileiro, não passe com aquela situação. Tem nada aqui mesmo, tem nada aqui mesmo, o que eu quero saber o que garante as bases das coisas que a gente vai fazer, é uma coisa que o povo que é uma coisa que vai acontecer aqui no Brasil. E aí E aí E aí E aí E E aí E aí